Os que andaram no amor Os que herderam na chama Da ilusão de vencer E ficaram nas ruínas Do seu falhado heroísmo Tentando ainda viver Pela missão que perturba E arrasta os homens à guerra De resultados fatais Pelas lágrimas serenas Dos que não sabem sorrir Irresignados suiciam Seus humaníssimos ais Pelo mistério sutil Imponderável divino E um silêncio de uma flor E um silêncio de uma flor Pela beleza que eu amo E o meu olhar adivinha Por tudo o que a vida encerra E a morte sabe guardar Bendito seja o destino O que Deus tem para nos dar Bendito seja o destino Bendito seja o destino Bendito seja o destino Que Deus tem para nos dar Que Deus tem para nos dar Bendito seja o destino 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 Bendito seja o destino